David, chega o futebol piauí, chega para reforçar a equipe do Autos. Como é que está as suas condições hoje para jogar pelo campeão piauí? Eu só tinha 10 dias que estava sem fazer atividade física, mas mesmo assim eu tenho mantendo manutenção, fazendo sempre uma corrida diária e chego para somar. Fica à disposição do professor, o que ele precisar a gente vai tentar acatar para tentar dar objetivo ao Autos. De início, qual a avaliação que você faz do time do Autos? Um time muito qualificado, a gente vem acompanhando, a gente joga outros campeonatos, mas a gente sempre avalia, porque tem companheiros nas equipes e a gente sempre avalia os campeonatos, as competições nacionais que as equipes estão disputando. E a equipe do Autos é muito forte e vim para somar. Eu estou primeiro competindo no futebol piauiense, já conheci alguém aqui do Autos, que jogou por aqui? Já joguei com André Tavares, já conheci alguns outros meninos do campeonato baiano, mas como eu falei, chego para somar, independente da situação, de jogar ou não, mas vou estar à disposição do professor para ajudar. David, você chega bem referendado, tanto para a zaga ou até para a lateral, se preciso. É para fazer o diferencial, principalmente nessa busca, chegar já na reta decisiva, brigando por uma vaga de tiro lá na equipe? Com certeza, eu vou respeitar meus companheiros, como o Frizo sempre, em todo lugar que chego, vou trabalhar, procurar meu espaço para tentar ajudar a minha equipe. Como você escreve suas características? É mais zagueira, é mais lateral? O que você acha que tem de diferencial nas suas qualidades? Eu sou um jogador de bastante força, tenho uma boa batida, sei chegar bem de trás para bater no gol, então, onde o professor optar e me botar, eu vou tentar dar o melhor para ajudar o Autos. Pô, David, hoje a meta do Autos é ter o acesso, retornar ao futebol do Piel e ir a uma Série C de Campeonato Brasileiro. David, já tem no currículo esses acessos também? Não tenho currículo, mas já tenho passagem para os clubes, que já conseguiram, e você disputar um acesso, eu acho que é, para jogadores do Nordeste, é o top 10, né? Então, a gente veio para somar e dar o melhor para a gente conseguir esse acesso.